Esse é meu vilarejo asiático, construído na versão 1.20 no tema japonês. E uma das primeiras farms que eu fiz nesse mapa foi a farm de bagas doces, pra conseguir me alimentar durante os primeiros episódios. E apesar de a farm ser muito eficiente, ela rende muito pouco na alimentação, fazendo com que a gente tenha que comer muitas bagas pra recuperar pouco nível de fome. E bom, na prática comer bagas não é muito eficiente, vamos ter que providenciar uma solução pra substituir elas. E bom, sabemos que no Minecraft existem diversos tipos de animais, como galinhas e ovelhas, assim como também porcos e vacas. E sabemos que a baga 12 recupera meio ponto de fome, enquanto uma carne assada recupera mais de 5 pontos. E é claro que em vez de baga, iremos comer aquela carninha assada, né? Porque não negamos um churrasquinho de final de semana, né? E bom, há poucos dias atrás, nós montamos um vilarejo japonês, e é aqui que nós iremos construir os nossos restaurantes pra poder se alimentar. E bom, essa daqui vai ser a nossa churrascaria japonesa. E ao lado direito, futuramente, eu vou fazer o Ishikaku Lamen do Naruto, que eu acho que vai ficar muito legal e vai ser uma fábrica de sopas. Aqui a gente vai conseguir comprar aquela sopinha japonesa da hora. Tá, pra gente começar aqui então a construção da farm, vamos começar colocando os baús por onde todos os itens estocados da farm irão ficar. Colocamos um total de 9 baús. E o motivo de eu colocar esse tanto de baú é porque a farm vai ser uma farm mista de porcos, vacas, ovelhas e animais que comem trigo, usam esses tipos de plantações e que tem dois blocos de altura. Eu vou fazer uma mistura das três farms dentro de uma só e elas vão funcionar perfeitamente. Inclusive, recomendo vocês fazerem no mapa de vocês. Mas iremos agora começar a colocar os funis ligados atrás de todos os nossos baús. Lembrando que a farm não precisa ser desse tamanho, mas quanto maior você fizer ela, mais itens vai caber dentro da farm ou mais animais também. Se bem que eu tô achando essa farm grande pra caramba, né? Eu acho que eu posso reduzir um pouco o tamanho dela. Eu acho que tá bem exagerado, na verdade. Tá, eu admito, eu vou reduzir pelo menos dois baús pra cada lado. Não precisa de uma coisa gigante dessa aqui, não. Eu vou começar agora colocando uma laje de alçapão em cima de todos esses funis aqui. E eu vou colocar blocos de diorito aqui do lado, com dois blocos de altura e passar uma laje aqui na frente pra gente conseguir acessar o pé dos animais. Aqui na parte do fundo agora eu posso fechar com um bloco de diorito normal. Eu tô usando esse bloco apenas por questão estética, mas poderia ser cobblestone, não tem problema. E agora aqui em cima eu vou tá colocando o nosso ejetor de lava pra conseguir incendiar os animais. Agora a gente pode pegar e fechar aqui do lado. E na frente pra eu conseguir ver os bichinhos eu vou tá colocando o bloco de vidro. Acima aqui dos ejetores eu vou colocar mais um bloco de diorito com alçapões apoiados aqui nesse bloco pra conseguir separar os animais adultos aqui em cima. Agora eu posso simplesmente vir aqui e fechar as laterais novamente. E pra conseguir reproduzir os animais eu vou ter que novamente fechar aqui em cima, deixando dois blocos de altura. Aqui no bloco do meio agora, na parte de cima do alçapão, eu vou colocar mais um ejetor com um balde de água dentro dele e um botão aqui em cima. Quando eu apertar o botão, automaticamente as vacas vão começar a pular os porcos e ovelhas e eu vou conseguir reproduzir eles de maneira mais fácil. Agora atrás dos liberadores eu irei colocar mais um bloco sólido com redstone em cima dele. Pra fechar, um observador apontado aqui pra frente. Vou quebrar aqui no cantinho também e eu vou começar a descer a redstone até aqui embaixo. E ao pressionar o botão o nosso ejetor é ativado, só que ele não consegue puxar a lava. Então o que a gente vai fazer? Pra poder puxar a lava eu vou vir aqui na frente do nosso observador, vou tirar esse bloco de concreto e vou colocar uma redstone aqui. Automaticamente quando eu apertar o botão a lava é jogada e depois repuxada de novo. Só que eu vou precisar agora colocar os baldes de lava lá dentro. Pronto, fiz aqui então os ajustes finais na nossa farm e ela ficou basicamente assim. Agora ao pegar e apertar aqui o nosso botão, automaticamente a lava sai e volta de maneira muito rápida. Precisamos agora trazer todos os animais que a gente conseguir pra dentro da farm. E bom, é claro que pra gente conseguir fazer isso vamos precisar pegar a nossa corda ou o nosso laço. E vamos então começar pelas ovelhas. Eu lembro que tinha algumas ovelhas aqui perto da região. Aqui, encontramos a primeira ovelha. Ah, tem outra ali na frente também. Vamos pegar essa daqui. Tá, agora a meta é empurrar as ovelhas aqui pra dentro do buraco. Tá, já coloquei uma, agora eu vou colocar a segunda. Foi. Agora nós iremos ir atrás das vacas. Tá, por sorte tem algumas vacas aqui ao lado da nossa montanha. E é exatamente essas vacas que a gente vai levar lá pra nossa farm. E depois que eu pegar as vacas, é claro, eu vou pegar os porquinhos também. Depois de alguns minutinhos, eu literalmente consegui levar todos os animais pra nossa farm. E lá estavam os três principais animais do Minecraft. Agora a nossa missão é reproduzir eles pra conseguir pegar muito mais itens nas farms. Perfeito, meus amigos. Eu usei um pouco de farinha de osso pra gerar só um pouquinho de trigo. E sendo eu pra mostrar pra vocês como que a farm funciona. Mas antes de mostrar essa obra primeira, a gente precisa primeiramente reproduzir os animais. Pra conseguir gerar uma quantidade maior deles aqui em cima. E consequentemente produzir muito mais item. Então eu vou começar então fechando esses alçapões para que os filhotinhos não caiam lá embaixo. Agora eu posso ejetar a água e reproduzir os animais pra conseguir multiplicar eles aqui em cima. E eu vou dar aqui também um pouco de comida pro porco. Pronto, reproduzidos os animais. Os filhotinhos agora vão ficar lá em cima até eles crescerem e se tornarem adultos. E a minha meta é juntar muitos mobs ali em cima pra conseguir deixar essa farm muito eficiente. Então bora reproduzir eles. Pronto, já se passaram alguns minutinhos que eu andei reproduzindo aqui os animais. Já temos alguns animais adultos. Inclusive eu troquei até o estilo da madeira aqui do lado de dentro pra poder ficar mais bonitinho na farm. Eu vou pegar agora e eu vou começar a abrir os alçapões para que todos os filhotes caiam aqui embaixo. Tá, alguns conseguiram fugir, mas eu vou trancar eles aqui dentro. Tá, não tem problema, deixa eles andando por aí. De qualquer forma, eu vou entrar aqui dentro agora. Eu vou ejetar água mais uma vez. Caraca, chuva de bicho! E eu vou começar a reproduzir agora todos os animais, galera. Olha só o tanto de bichinho que vai gerar e eles vão cair todos lá embaixo. Vou reproduzir aqui também os porcos. Creta, é muito bicho, galera. De bom que você já monta todas as farmas de todos os animais em um lugar só. Que da hora, mano. É importante utilizar água justamente pros animais ficarem pulando e você conseguir fazer um rodízio entre todos eles. Porque se você não coloca água, você não consegue estar reproduzindo todos. Porque alguns acabam não atingindo na cenoura, enfim. Bom, agora depois de reproduzir todos os animais, os animais gerados caíram aqui embaixo. Eles precisam agora crescer pra gente conseguir pegar todos os itens que eles vão dar pra gente. Porém, tem uma leva de animalzinho que ficou preso aqui embaixo. Infelizmente, eles acabaram ficando aqui. Mas eu vou ter que deixar eles aqui por enquanto, né? Infelizmente, eles ficaram soltos. Certo, vamos esperar então agora eles crescerem pra ver o resultado da coleta. Mas enquanto os animais não crescem, eu quero fazer uma coisa interessante com a minha espada. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no rebolo e limpar os encantamentos dela. Agora eu vou vir na bancada de encantamento e vou tentar reencantar ela com um novo tipo de encantamento. Ó, de cara eu consegui o que eu queria, que era saque 3. Essa é... Nossa, cara. Tá de sacanagem, velho. Julgamento 4, repulsão 2, aspecto 2 e saque... É a melhor espada que eu poderia ter agora. Tem séries que eu sofro um pouco com encantamento. Mas nessa série eu tô conseguindo logo de cara só encantamento top, velho. Tá, vamos levantar aqui a ponte do sliffer. Bora travar. Bom, um dos motivos que eu queria esse encantamento de saque 3 e aspecto flamejante é justamente pra conseguir farmar muitos itens. Porque caso eu elimine uma vaca com uma espada sem encantamento, ela vai dropar no máximo uma carne e é carne crua. Agora se eu eliminar ela com uma espada de aspecto flamejante, eu consigo literalmente, pessoal, além de pegar a carne já cozida, pegar muito mais itens que o normal. Ó, vou dar um hitzinho. Caraca. A carne já nasceu crua e eu peguei 3 carnes pra uma vaca. Então em vez de eu utilizar aquele sistema de queimar lava, se eu quiser pegar mais itens, eu também posso utilizar a minha espada. Então temos dois sistemas e um só. Depois de bons minutos, os alunos dos animais já cresceram. E estamos prontos agora pra coletar todo tipo de carne que a gente quiser nessa farm. E com os animais já crescidos, eu tenho duas alternativas. Eu posso vir aqui com a minha espada de saque 3 e eliminar todos os mobs pra conseguir ganhar muito mais itens. E além disso, logo de cara, já pegar os itens também todos cozidos. Eliminei todos os animais adultos. Galera, olha a quantidade de hit que a gente rendeu em pouco tempo com essa farm. É muita coisa. Agora, a nossa segunda opção, em vez de usar a espada, é usar o botão de eliminação automática. Que também faz o trabalho de eliminação rápida, porém não farma tantos itens devido a não ter opção de saque 3. A farm, ela gera bastante item aqui também, ó. Item cozido. Muitos itens são farmados, porém não dá uma quantidade muito grande devido a não ter saque 3. Então, ó, gera muita coisa. Mas se você tiver uma espadinha de saque 3, é bem melhor. Vocês acabaram de conhecer, então, o Megasoulg automático. Uma das melhores farms dos 3 principais mobs do Minecraft. E pra continuar acompanhando as melhores farms e a melhor série de Minecraft survival na atualização, não se esquece de se inscrever no canal, que tem muita coisa na hora chegando. Bye, bye!